Largada aqui do neutro agora galera Vamos para a segunda parte da trilha Sete patrilhas do carvão galera, Broxir do Rio Grande do Sul Vamos para a finaleira galera Galera chegando aí Trilheiros Raiz É nóis que tá, pressão? Qual daqui vocês são? Catupi, Sarabelha Certo? Tá show né? Tá show Bora na Sileirão galera Acabou, era motocicurucu Ae gurizada Uma burata Uma prata do Rio Grande do Sul Que coi é essa? Eu? Eu! Deja onde vem Compra Compra aí que livrar o voo Tudo bem? Bom, ela acelera galera Para o turno galera Aí tá feito a bagulha Que loucura rapaziada Tem que dar show Tem que dar show Camarê, camarê, camarê É bonito isso aqui galera Tudo a parise? Show Vamos lá, vamos lá Aê gringaiar de progresso Vamos lá pilotos, vamos lá Aê que bonito né? Aê gringaiar de progresso Aê gringaiar de progresso Aê meu piloto Bora acelerar galera Vamos lá Vamos lá Aê que é bonito Vamos sofrer, vamos sofrer um pouco né galera Trilha do Galo Aqui na sétima Trilha do Carvão Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Não te machucou? Vamos lá. Vamos lá, galera. Aqui na Saibreira. É nóis, é nóis. Tái vei, pilot, tái vei. Vai, zapia tu, Maier, é? É nóis. É nóis. Tái vei, pilot, tái vei. Tái vei, pilot, tái vei. Aí, liga ela. Aí tu vai. E aí, que hipótese já. E aí, galera. É nóis, é nóis, é nóis. É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis, é nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Opa, opa, opa! Trilhando esse berê! Joga lá! Errou! Opa, opa! De atrapalhar, ei! Opa, opa! Vou ajudar, eu já! Não? Não! Valeu! Eu não posso me rebaixar esse ponto pra ver... Vai lá e vem de novo, vai te mostrar pra ele Vamos lá, eles sabem, eles sabem Filma aí! Filma, filma, filma! Filma, filma! Filma! Filma assim aí e vira pra cá de vocês! Vira pra cá de vocês que é a roupa que vocês dão aí! Vira! Vira e filma, Beto! Filma! Filma! Filma, Bico! Filma que vocês estão usando! Filma, Bico, filma, Fábio! Beleza pra cá de vocês! Baixe de vente deus! Tá mais aberto hein! O que é isso, Rafael? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deu show, deu show. Vamos filmar? Está gravando. E aí, gurizada? A melhor hora que veste. Legal. Vocês assistem os vídeos no canal? Estão inscritos? Sim. Deixa eu ver se vai aparecer. Quem é novo de vocês? Vai, Marcos. Marcos e Bruno. Show, gurizada. Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.